Quando deu de hoje? Quando deu de hoje? Vamos tomar banho de hoje? Agora é hora do banho, vem comigo, vem cá Oi gente, Veda 14 Uhul! Veda 14 Hoje é dia de dar banho nos pets Gente, dia de dar banho nos pets Sábado, já lavei a louça toda E agora eu vou lavar os pets Vamos começar com o Joey, que o Joey é mais xarope Então eu vou mostrar pra vocês Esse é meu amigo Vem brincar comigo Vamos tomar banho, não tem essa, não tem choro Não tem choro Tem que tomar banho Joey Ah, Joizinho, a água tá quentinha Olha que delícia Não cuida de vacilo Não cuida Você precisa tomar banho, filho Vamos se comportar Espera, nós não terminamos Tá nervoso Vamos limpar o bumbum Vamos limpar o bumbum É, é meu o quê? Não, não, não Vem, ó Vamos tirar essa água suja Vamos ver se saiu O cocô Vem comigo, vem Caramba, gente Nossa, que susto que ele levou E eu levei Ó, pronto, Joey Acabou, acabou Agora só vamos tirar o sabão e secar Tá bom? É água, cara Já vai acabar, Joey Já vai acabar Já vai acabar, vai Acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Acabou, Joey Acabou Acabou, Joey Acabou Agora se sacode, vai Sacode Sacode A mãe gosta de você ainda, filho A mãe gosta de você, querido Ai, meu Deus Eu tenho medo de banho Meu Deus Eu tenho medo de banho Vamos se secar? Vamos? Vamos Vamos secar Vamos secar, Joey Vamos secar, Joey Pronto, vamos secar, Joey Não é fácil, gente Não é fácil dar banho nesse bicho No inverno vou levar pra dar banho no pet, né? Ô, meu amor Pera aí, Joey Molhou toda a tatuária, cara Ó, esse é o rapido Vou pegar o secador Ó Abertura 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 Acabou, Joy, Acabou, Joy, Acabou Agora ele vai ficar 3 dias de brava comigo Ele não gosta de tomar banho Que dó Mas precisava Pentei teu rabinho Tadinho do Jojo Tadinho Mês que vem você vai pro pet Ele toma banho uma vez por mês agora No verão eu dava de 15 em 15 dias Ele não gosta de tomar banho Não gosta, tá bom Pode sair, pode ir Eu destruí, pode ir, vai Tchau Chama o Xerri pra mim, tá Chama o Xerri, vai lá se você quer melhor Vai Querido Ai meu Deus Dá dó, né Mas precisa tomar banho Precisa Peraí que eu vou abrir aqui pra você Peraí, peraí Agora é a vez da Xerri Agora é a vez da Xerri A água agora é pra Xerri Vamos dar banho na Xerri Vou pegar No Hot Wheels É o ciclo sem fim Amei, vamos tomar banho assim Que dó Não quer filmar não? Não Ai, e agora Xerri? Agora? Ai que diferença de dar banho em você e no gato O gato tem que ficar atenta porque ele arranha Você é muito querida Olha lá, vai lá tomar banho, Xerri Ó, olha que gostoso Hum Ó, já botei teu sabão na água Que bom tomar banho Fica cheirosa Olha Xerri Sério Cadê a Xerri? Dá oi pro pessoal, Xerri Dá oi Oi, pessoal Xerri é boa companheira Xerri é boa companheira Vê se a gente consegue enxergar a Xerri Dá pra enxergar a Xerri aqui? Dá pra enxergar a Xerri aqui? Dá Vamos tomar banho, rapidinho Rapidinho Tem que ter que fazer o almoço Enxergar já tem que deixar o vídeo Vê da 14 Continuação, Vê da 14 Banho nos pets Banho nos pets Vê da 14 Ó Querida da mamãe Por que você não gosta de tomar banho? É tão bom, Xerri É bom Olha o meu nariz Olha o meu nariz Vê? Não, eu não acho que não vê Entendeu? Olha como é que ela fica Olha, gente Que feia que eu tô Tá, vamos tirar o sabão agora Pronto Agora você pode sacudir Ai, sacode, sacode Sacode mais, Xerri Sacode, sacode, sacode 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 Vamos sacar Vamos abrir aqui Ops A mãe pega a Xerri A Xerri é bem mais tranquila De dar banho, nossa Vem, Xerri, vem Opa Aqui, fica aqui Vamos sacar Ai, meu Deus Não Não, não Na máquina, Xerri Já tô na máquina Vem, Xerri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto